Olá, hoje a nossa conversa é com a Gleice Maria dos Santos. A Gleice é técnica em eletrotécnica, ela é professora, está cursando letras e automação 4.0 no Senai de Recife. E a gente vai conversar com ela sobre o que é aprender a aprender. Gleice, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade, né? Gleice, eu estou aqui hoje encantada por estar falando com você de Recife, que para mim é uma referência de tecnologia no nosso país. E vendo a tua trajetória, a quantidade de coisas, você, uma mulher, foi fazer escola técnica numa área que era muito mais masculina e isso não te brecou, você continua aprendendo ao longo da vida. Queria que você pudesse falar um pouquinho dessa trajetória e como é que você chegou nesse lugar de aprender tantas coisas. Eu acho que eu fui da dificuldade, pode sacar essa clichê, né? Mas eu fui da dificuldade ponte, né? Cada vez que me diziam não, por que eu não? Porque todo não requer a justificativa. Então eu fui atrás das justificativas dos não que eu saí levando, né? A gente, infelizmente, ainda está nesse processo da sociedade um tanto machista. Então a cada não que eu levava, por a profissão de homem, ah, isso você não pode fazer porque você é menina. Então tá. Então a cada não eu fui buscando o porquê dos não e tentar provar para mim, né? Não brecar com o não que me davam e mostrar para mim e para as outras pessoas também que é possível. Você é professora. O que você acha que está mudando, né? Qual que é a formação que a gente precisa ter hoje em dia? É fundamental cursar uma escola, uma universidade? Como é que a gente aprende? Aprender é importante? Aprender, de fato, é importante. A questão do curso superior e do curso técnico é uma temática bastante discutida hoje, né? Eu penso que o curso técnico, ele é uma coisa bem específica, ele é focado. Então, quando a gente está querendo entrar no mercado, a gente com o curso superior na mão apenas, a gente fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque o curso superior, ele te dá um embasamento mais técnico, mais científico, vamos dizer assim, da coisa. Mas o curso técnico, ele te dá as questões práticas, né? O que você... as questões palpáveis, vamos dizer assim. Então, te facilita entrar no mercado. Mas não quer dizer que você... Ah, vou fazer só o curso técnico e vou ficar por lá. Não. A gente tem que, enquanto profissional, pensar sempre no crescimento da gente. Não somente horizontalmente, como verticalmente. E hoje, a gente também vive num mundo que a gente sabe que a gente precisa do curso superior para galgar essa questão do crescimento vertical. Está um cargo de chefia, tudo. A gente, de fato, precisa desse curso superior. Não é algo que a gente vá desprezar. Porém, para a gente começar, eu acredito que o curso técnico, principalmente nessa área tecnológica, né? Nesse ramo industrial, hoje que a gente está vivendo, que se fala muito da questão da indústria 4.0. Então, o curso técnico, ele vai te abrir a porta. Você vai se especializando e vai tentando buscar um curso superior também. Ele vai te dar chances de subir dentro da tua profissão. Iglesias, me fala uma coisa. Você, então, fez o curso técnico, você fez o curso superior e você hoje aprende um monte de coisa sozinha. E você pode, inclusive, dar aulas em escola. Como você acha que a gente aprende hoje em dia? O que você diria para um jovem hoje que está entrando no mercado de trabalho? Como é que a gente aprende? O princípio de tudo, eu penso que é a curiosidade. Isso é uma coisa que não nos falta, né? O ser humano, por si só, ele já é curioso. Acho que a gente tem que usar as nossas habilidades a nosso favor. E usar as tecnologias também a nosso favor. Então, um jovem hoje que pretende ingressar no mercado de trabalho, na área técnica, vamos dar um exemplo, na área industrial, que é o meu ramo, vamos dizer assim. Então, esse jovem, ele precisa usar a plataforma do LinkedIn, que é uma rede social, só que voltada para a questão profissional. O jovem, ele precisa usar isso ao favor dele. Então, como é que ele vai se mostrar? Não é aquela foto bonita de perfil, do óculos escuro, né? Já começa daí. Porque aquilo ali é praticamente teu currículo. Então, é a forma como você vai se vender, na verdade, vender sua imagem. Então, eu penso que a gente precisa trabalhar em cima disso, na questão da imagem, né? A forma que você tem, a gente precisa ler. Eu acho que a gente deve estar constantemente lendo, 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 lendo. Porque o volume de informações é intenso, né? Hoje a gente vive num mundo que a informação é jogada a milésimo de segundo todo o tempo. Mas tudo aquilo ali, as coisas só vão ser absorvidas, só vão ser sintetizadas, só vai se transformar em aprendizado. Se você dosar, se você fizer o tratamento dessas informações. Você, em outra ocasião, também falou sobre a importância da disciplina e da organização, né? Acho que isso é relacionado com tanta informação aí ao nosso redor. Acho que uma das habilidades de futuro que a gente percebe é a gente dirigir o aprendizado e aprender ao longo de toda a vida. Você já fez muitas formações nos seus 30 e poucos anos de idade, né? Você já fez umas seis formações entre cursos técnicos e etc. Então, como ter disciplina para fazer isso? Como é que tem foco? O que você aprendeu sobre isso? Hoje, a gente está vendo claramente, a gente está passando por esse processo de pandemia e o ensino, ele precisou ser remoto. E estava todo mundo com a mão na cabeça, professores, alunos. Mas é porque a gente está acostumado a ter disciplina a partir do outro, vamos dizer. No trabalho, no home office eu trabalho mais do que no trabalho normal. Porque no trabalho normal, eu sei que eu vou ter o chefe do lado, eu vou ter o relógio do ponto do outro, eu vou ter horário para responder ao meu cliente, ao meu fornecedor. Então, eu tenho tudo isso no ambiente de trabalho. Eu não consigo trazer isso para dentro de casa porque eu não tenho disciplina ainda. Eu preciso trabalhar isso para não confundir as atividades. Entende? Então, assim, eu preciso ter o meu relógio a partir de mim, não a partir do outro. Eu, sinceramente, adoro o EAD, sabe? O método EAD, para mim, é maravilhoso. Porque eu faço os meus horários, eu controlo, eu vou medir o que eu vou estudar, eu vou entender o que eu preciso focar mais, qual a disciplina que eu vou precisar trabalhar mais naquele semestre. Então, eu, particularmente, acho isso maravilhífico. Porque dentro de uma universidade com os horários pré-fixados, com as disciplinas pré-fixadas, eu não posso, naquela quinta-feira eu tenho que estudar tal disciplina. Talvez naquele dia da quinta-feira eu pudesse estar estudando a disciplina da terça, que eu estou com mais dificuldade. Mas eu preciso estar presencialmente lá, assistindo a aula da quinta. Então, se a gente olhar direitinho, é uma garola a questão do presencial. Não criticando, porque, obviamente, vai ter momentos que a gente realmente precisa, de fato, estar presente para as aulas práticas. Mas, o ideal de liberdade é o EAD. Você vai judir o que, você vai se medir, na verdade. É uma forma de autoconhecimento também. Você entende suas dificuldades, você vai ter um tutor que vai te ajudar quando você tiver dificuldade. Você vai começar a se trabalhar, porque esse é o principal de tudo. Me foi perguntado uma vez o que é que eu pensaria para os alunos da educação básica, vamos dizer assim, que mudaria na trajetória de futuro deles em pensar uma profissão. Eu penso que a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas e trabalhar as habilidades. Parar com essa história de dar estrelinha para o primeiro da sala, porque ele tira notas boas em matemática. Parar de dar estrelinha, porque a menina escreve boas redações. Não, a gente tem que parar de classificar para poder tirar essa questão. Eu acredito que isso segrega. Se eu exaltar demais, se eu botar pódio dentro de uma sala de aula, eu vou estar segregando. O outro vai ficar tímido. Então, eu preciso trabalhar, porque todo mundo pode. Que dica você daria para o professor, que quer ajudar um aluno a aprender pela vida toda, não só no período da escola. Que dica você daria para esse professor? Como é que você acha que ele pode ajudar essa mentalidade de aprender? Assim, eu sou, graças a Deus, eu sou muito feliz nesse ponto. Todos os meus alunos, principalmente da educação básica, eu não vou falar nem do ensino técnico, que eu já tive a oportunidade de dar aula em curso técnico, mas os alunos da educação básica, educação infantil, fundamental. Então, uma coisa que eu enxergava neles, e eles me tomavam como referencial, porque, antes de tudo, eu tentava perceber qual era a necessidade daquela criança. E existem, realmente, alunos que têm a questão do déficit de atenção, que são coisas assim, da natureza deles, algum tipo de deficiência de fato. Mas existem outras crianças que, realmente, são questões emocionais. A gente tem que pensar que a gente, enquanto ser humano, é biopsicossocial. Se o meu biológico não está bom, vai interferir no meu psicológico, vai interferir no meu social, vai interferir em tudo. Então, eu tenho que pensar nisso, para eu trabalhar e potencializar toda e qualquer habilidade, porque todo mundo tem habilidade para tudo. Habilidade é uma coisa que a gente desenvolve. Não é uma coisa inata. É uma coisa que você adquire ao longo da vida, a partir das suas experiências. Então, se você trabalhar, você consegue isso. Então, eu tenho que pensar, antes do profissional, antes do estudante, eu tenho que pensar nele como pessoa. Quem é essa pessoa? O que é que está por trás desse estudante? O que é que está por trás desse profissional? Eu, enquanto líder dentro de uma produção, como é que está a cabeça dos meus liderados? Que lindo o que você está dizendo, porque a escuta, a gente escutar o outro atentamente, a gente escutar, eu acredito muito, se fala em escuta tripla, a gente precisa escutar nós mesmos, escutar o ambiente onde a gente está, escutar o outro, e aí o resto acontece. Eu queria te agradecer, acho que você deve ter inspirado muitas professoras e professores hoje, e acho que a gente plantou uma semente aqui, entre, né, a gente precisa aprender a aprender, e aprender ao longo de toda a vida, e para isso a gente precisa escutar profundamente. Queria te agradecer, você me inspirou muito hoje. Obrigada a vocês. E muito obrigada a você que está nos ouvindo, e se você quiser rever esse programa, ou outra entrevista dos profissionais do futuro, é só você entrar no Globoplay. Obrigada e até a próxima entrevista. Obrigada e até a próxima entrevista.